Bom dia! Fala galera do canal! Como prometido, né? Eu vou trazer pra vocês aí um vídeo onde uma técnica, né? De como tirar o arranhado do olho da pelúcia. É, quando você deixa ele cair no chão, ela arranha, né? Fica aquele... Às vezes fica até meio russo, né? Aquela cor meio embaçada. Então eu vou trazer uma técnica pra vocês aí. É uma técnica de uma amiga minha, uma colecionadora lá de Brusque, Santa Catarina, tá? Lá de Santa Catarina, a Michele, uma irmã que eu tenho em Santa Catarina que sempre tem representado bem o mundo das pelúcias com suas pelúcias maravilhosas que ela também faz, né? Além da técnica que ela desenvolveu aí, que trouxe pra nós pra nos ajudar, ela também faz uma pelúcia bem bacana. Então galera, deixa o like, se inscreve no canal, você que não é inscrito aí, ativa o sininho da notificação e bom vídeo pra você e boa sorte, um conteúdo muito rico pra você aí que quer renovar os olhos da pelúcia, né? Limpar a lente da pelúcia. Aprende como fazer uma raspagem na pelúcia, como polir e deixar ela zero, top, daquele modelo igual fábrica. Valeu, bom vídeo pra vocês e tchau! Olá pessoal, eu me chamo Michele Gonçalgeira, sou aqui de Brusque. E a gente tem grupos aí de pelúcias e eu tenho uma paixão por bichinhos de pelúcia. E eu compro usados e também pego em máquinas, a gente tem tudo aí, né? A gente participa aí, conheço uma dica aí dos vídeos aí. Então a gente tá aí pra ajudar, né? Pra agregar mais. E muita gente pede uma ajuda aí quanto aos olhinhos, né? Que realmente se cai no chão e estraga. Tem alguns que não salva, não salva mesmo. Mas os que salva, eu vou ensinar pra vocês como é que a gente faz. Melhora muito, tá? A aparência dele. Vocês vão precisar de lixa, tá? A mais fina que vocês puder achar. Eu fui em casa de material de construção. E essa daqui é uma A500. Não sei se tem mais fina do que essa, mas essa daí é que eu uso. A500. A massa de polir. Tá? Não pode ser cera pra carro, ou silicone, alguma coisa assim. Não pode. É massa de polir mesmo, né? Marca da minha é Max Ruber, né? Então, a gente vai precisar, então, de água, né? Porque pra lixar tem que ser com a água. Então, eu vou mostrar pra vocês que é assim, ó. É muito facinho. Só requer mesmo boa vontade, né? Então, ó. Olha aqui, ó. Molha os olhinhos. Pega a lixinha, tá? E movimento circular, tá? Tem que lixar, gente. Daí dá uma lixadinha assim. Sempre com água, né? Molha. Fica com vontade. Aí, ó. Fica assim. Vou passar só um planinho pra tirar. Ó. Ele vai ficar fosco, tá? Fosquinho, tá vendo? Isso. Só quem vai tirar. Quem pode tirar esse fosco agora é só a massa de polir, tá? Não adianta botar nada, não. Massa de polir. E foi que eu aprendi aí nessas coisas de ficar indo atrás pra resolver o problema dos olhinhos. Se vocês verem aqui, ah, ainda tá arranhadinho, passa de novo a lixinha até ficar bem bonzinho. Tem, tem. Então, ó. A gente passa. Fica fosca mesmo, gente, ó. Fosca. Então, ó. A gente pega só um pouquinho de massa. Vou pegar com o dedo mesmo, tá? Ó. E a gente passa aqui, ó. O bom é deixar, né? Deixar um pouquinho, um pouquinho de tempo pra massinha agir. Mas como eu tô fazendo o vídeo, então eu não vou esperar o tempo dela. Vou fazer aqui com vocês. Bem tranquilo aqui. Tá bom? Aí eu vou fazer aqui, ó. Tá ali. Passei. Essa não é tão forte o cheiro dela, não. Ó. Vocês vão tirar assim. E vão fazer pra lustrar. Tá? Tem que lustrar até o braço cair, gente. Por que o brilho só vai aparecer se você se esforçar. Ó. Tá? Então, assim. Lembra que tava fosca? Então, ó. Já ficou. 80%. 80%. Posso melhorar mais. Então. É. O vídeo deu uma paradinha. No finalzinho, eu não vi. Então, só pra mostrar pra vocês que realmente ficou bom. Tá? É. Ó. Pode ver. É o coisinho da luz que fica. Incomodando. Mas saiu. O que eu queria que saísse, saiu. Ainda acho que dá pra melhorar mais. Vocês sabem. Mas aí o tempo do vídeo realmente sai. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês que o próximo vídeo aí que eu vou fazer é pra arrumar os focinhos, né? Tem muita pelo servidor murchinha. Tem algumas que realmente precisa encher. Mas nesse caso aqui, ela já é perfeita, né? Só que quando eu lavei, ela ficou murchinha aqui. E aí eu vou ensinar pra vocês no próximo videozinho aí. Como é que a gente dá um jeitinho nesse murchinho aqui que a gente ajeita sem precisar abrir a pelúcia, sem nada. Também tenho... Eu faço pelúcias, né? Faço minhas coelhas. Eu fabrico as minhas coelhas. Então, eu tenho dicas aí de como costurar elas. Porque às vezes vem descosturadinha. Aí você vai pra trocar, demora muito e tudo mais. Mas tem coisinhas que vocês mesmos podem ajeitar. Certo? Então, obrigado, gente. E aqui tá o finalzinho do vídeo. Porque o vídeo deu uma paradinha. Beijo, gente. Fique com Deus. É isso aí, galera. Obrigado, Michele. Um beijo, um abraço pra você. A Michele é uma irmã que eu tenho em Santa Catarina. Eu considero demais, tá? Representa demais no mundo da pelúcia. Você que não é inscrito, se inscreve, galera. E outra coisa. A Michele vai trazer uns vídeos pra nós aí. Ela, a Michele, sabe fabricar o safari, tá? Você aí que tem interesse em ter um safari e não consegue pegar. A Michele fabrica a coelha rosa de outro patamar. Você não tá entendendo? Ela tem a manha geral de costura, de recuperação de olho, recuperação de focinho, recuperação de várias partes da pelúcia que vem danificada. Ela é enchimento, tá? A Michele, se vocês depois quiserem entrar em contato com a Michele, me chama no particular, no PV. Eu passo o contato da Michele. Você negocia com ela. Cara, ela faz uns trabalhos artesanal aí de outro planeta, entendeu? Então, em breve vai ter mais vídeo dela ensinando algumas outras técnicas, tá? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado. Valeu, hein? Pegadoras de pelúcia, agradece. E deixa o like, se inscreva que vai ter mais novidade pra vocês aí, tá? Tá chegando muita coisa boa. E muito obrigado a todos os pegadores de todo o Brasil. Valeu! E muito obrigado a todos os pegadores de todo o Brasil.